Oi, oi, chamosas e chamosos, tudo bem com vocês, gente? Espero muitíssimo que esse primeiro vídeo aqui de 2023 que esse ano seja incrível da vida de cada um de vocês Tô até aqui sem saber nem olhar pro lado da câmera O certo é olhar pra aqui, não fico olhando pra aqui Aí fico toda troncha, né? Porque a gente fica querendo se ver aqui na câmera É gravar pro celular, eu vim pra contar disso Gente, primeiro vídeo aqui do ano e eu tô da acabada Vou botar a cadeira mais pra trás, vai ficar melhor pra ver vocês Bem vizinho Primeiro vídeo aqui do ano, gente Eu parei aqui no carro pra falar com vocês um pouquinho, rapidinho Antes de ver uma atualização aqui da loja, tá? Esse vídeo vai ser primeiro pra atualizar como é a loja Que eu tô devendo isso pra vocês Creio que esteja um pouquinho bagunçado Porém, eu já mudei a parte da frente, eu quero que vocês vejam E no finalzinho também, vou dizer valores que eu gastei, tá? Eu não tentei fazer o vídeo no ano passado Só que tava com alguns defeitos, né? Tava faltando uma portinha, tava faltando outras coisas Aí eu preferi gravar agora esse ano Que não deu tempo de terminar essa frente aí no ano passado No ano 2022, né? Decidi mudar a frente, a gente mudou Tudinho Não sei como é que tá a frente Eu só sei que chegou novidades do Brás, tá? Chegou um fardo grande Eu quero também gravar pra vocês Chegou a novidade de moda praia Após a atualização aqui da loja Eu vou fazer uma novidade de moda praia pra vocês Vou soltar aqui no canal Foi um fornecedor apenas que eu comprei dessa vez Mas eu já fiz pedido de outros, ainda vai chegar Eu quero mostrar pra vocês a moda praia que eu trouxe E vou fazer outro vídeo de novidades Que eu sei que vocês gostam do Brás Cris, eu gosto quando tu coloca o código do fornecedor Gente, é o seguinte Quando eu vou até o Brás Fica mais fácil Porque eu já sei onde fica os fornecedores que tem na minha lista E eu já vou colocando ali, anotando Quando eu faço assessoria com as meninas, com o Igor Eu não tenho aquele controle Claro que às vezes eu consigo ter controle Porque eu peço pra Igor colocar na sacolinha Se Igor, eu coloco o cartãozinho Dos meus fornecedores pra identificar Porque às vezes, gente Tem fornecedor que vende a mesma coisa que o outro Aí isso balança a minha mente todinha O Brás é assim Às vezes eles pegam um ponto de fabricação E vários fornecedores vendem às vezes a mesma peça Não entendo muito bem Mas lá ali no Brás é um pouquinho bagunçado em relação a isso, tá? Alguns fornecedores meus já são fabricantes Então é eles mesmo que tem aquelas peças Eu já tenho essa dificuldade de estar Vendo o fornecedor quando faço assessoria Por isso que às vezes eu faço vídeo de assessoria E eu não coloco o fornecedor aqui pra vocês Fica difícil de eu estar ali Olhando a conversa com o Igor Pra tentar ver qual foi o fornecedor que eu comprei Justamente por esse motivo Mas após a atualização da loja Que vai ser rápida Eu sou um complemento com esse aqui Eu vou falar valor, né? Que eu gastei na minha placa Que eu achei muito cara Não sei como é que é aí na cidade de vocês E vou fazer um vídeo de moda praia Com o fornecedor que tem na minha lista E depois vou dar um spoiler apenas Das coisas que eu trouxe do Brás, tá? Não vou mostrar muito, gente Porque eu comprei mais de 5 mil reais Então é muita peça Aí não tenho como de mostrar tudo em nenhum vídeo Eu também não vou dividir vídeo, tá? Já coloquei a minha agenda em prática pra vocês Primeiro eu vou atualizar Depois eu vou soltar os vídeos que eu quero também Aqui trazer uns conteúdos bem legais Bem legais pra vocês Principalmente, gente Vários assuntos relacionados à loja Que eu vejo muito essas meninas comentando num grupo também E eu sei que é muito, muito dificultoso Tanto pra mim quanto pra maioria dos empreendedores, tá? Então é isso Vamos atualizar Mostrar minha cara aqui Tá um pouquinho limpa, minha gente Que eu estou apenas com protetor Ó Apenas com protetor solar Eu estou fazendo tratamento também De... com ácido, né? Pra tirar um pouquinho da manchinha no meu rosto Ignorei a unha Porque eu estou cuidando do meu papito E eu não posso botar aquela unha de gel Que possa ser que fique alguma coisa Eu saí tirando tudo, minha gente, ó Situação da minha unha Minha irmã vê um negócio desse Quando ela vê, ela fica indignada Minha unha tá desse jeito E também, gente Eu não consigo atualizar vocês com fornecedor Por quê? Porque chega a mercadoria Eu faço uma listagem Para as meninas que trabalham na loja As meninas tiram código As meninas etiquetam As meninas colocam na loja As meninas tão fazendo foto Eu não tô conseguindo acompanhar Esse tráfego até o cliente, entendeu? Aí eu não sei nem como é que tá a loja Mas vamos lá parar de conversar Porque eu converso muito Antes disso, gente Deixa aqui seu like Se inscreve no meu canal, tá? Eu sempre falo pra vocês Que eu vou prometer Voltar aí com tudo, né? Na minha rotina Tanto é que eu permaneci com a menina Mesmo sabendo que o movimento Dá uma diminuída Mas eu quero Ter tempo pra gravar pra vocês Aqui no canal Tá bom? Então é isso Vem comigo Mais um vídeo aqui pro canal Deixa eu atualizar a minha loja Pra vocês, tá? Não tá ainda do jeito que eu quero Mas o projeto está aí em mão Já só Dá um passo mais Se não é tanto Um mês a gente termina Essa loja aí, minha gente Mas é assim mesmo, né? Sem mais conversas Então vem aqui Ver a loja como está Gente, ó A gente colocou Todo dia essa M Gravar pra vocês Esse leteiro aqui Que eu coloquei Ele acende Só que eu não sei Se o rapaz já ajeitou Por isso que eu não queria Fazer o vídeo pra vocês Porque esse C aqui Não tava acendendo A gente percebeu Isso ontem Deixa eu mostrar aqui Pra vocês, ó Aqui, minha Não tem jeito A população aqui é babado Ó Tá todo ridicado Com a situação, gente Não ouviu Nenhum mês Aí a gente colocou Essa frente Aí colocou até lá embaixo Eu ia colocar Só a frente da loja Mas eu preferi Colocar todinho Porque ali Aquele lado já é a frente Da casa da minha mãe Já é a entrada Mas eu coloquei todinho Aí essa caixinha Que tava faltando Minha gente Também já arranharam Aqui é a caixinha Que tem os contadores Prefiro deixar assim Pra não deixar esse negócio Mostrando Uns dizem que ficou bom Outros dizem que é melhor Do jeito que tá Aí aqui, ó Tem as câmeras Aí colocou Três lâmpadas aqui Na frente E vou ligar Pra vocês verem Como ficou Aí a frente Deixa eu tirar Foto do antes Eu vou mostrar pra vocês Já ficou assim Vou pedir pra Priscila Ligar aqui Pra vocês verem Ó Priscila Ligar aí a luz Tá bom As minhas estão ali Sem fazer nada Minha gente Ó Janeiro Janeiro Mas trabalharam muito Um dia fazendo foto Ó Minha gente Tá vendo Acendeu aqui Aí tá com falhas O C não tá acendendo Alguns ponteiros Não tão acendendo Mas fica bem acesa Porque tá claro ainda Tá só Ó Muita falha Então vê-se que não tá Acendendo a letra Eu mandei mensagem Pra ele Eu disse pronto Quem Que trabalha Vai fechar isso Melhor pra sair O C não tá acendendo Ai Aqui ó As três lâmpadas Estão normais Mas ali a letra Tá com um monte De falha Eu já falei pra ele Que ele vinha consertar Isso O rapaz que fez Mostrar aqui As minhas Estão ali De boinha Juliane Coloca o óculos Ju Que tu não é assim Juliane Tem que mostrar Porque a gente Ela é bonita De qualquer jeito Com óculos Sem óculos Mas esse óculos Dela Minha filha Como é o nome dela Da Da ótica Hã? Ótica é novo Não O nome dela Como é o nome mesmo Que eu esqueci Érica Érica Minha filha Arrume Arrume uma armação Pra essa menina menor As duas ali Ó Aí colocou aqui Ó Vou mostrar pra vocês No próximo vídeo Que chegou O modelinho Esse aqui Vocês já tinham visto Não sei se tinham visto Mas eu mandei Pra menina do grupo Aí aqui tá assim Ali a full size Aquilo ali é o maior Colocou no shortinho Normal Minha gente Fanta comprar Acessório pra praia Aqui tá assim Só atualização Aqui ó Já trocamos Colocou mão da praia Aqui na frente Chega verão Tem que botar coisa de praia Né Aí vou mostrar pra vocês De bom que já tá tudo assim Já arrumadinho É só separar lá atrás Depois ó Aí tá bem calmo Boa tarde Hoje é ano Sexta Sexta-feira Me dito Como tá O povo tá com preguiça De sair de casa Tá mais comprando online Né Priscila Então O que tu quer Saída de banho Biquíni É Só quer Pronto Eu fiz pedido hoje Saída de praia É Outra coisa Que o povo tá procurando muito Viste tipo Saída de kimono E chocinho Pronto Chegou Vai chegar mais Mais Tipo Chamize Aqueles kimono Né De praia Tá assim mesmo Então Do seu lado Chegou Um monte de blusinha Mas eu vou mostrar pra vocês Algumas depois Tô atualizando primeiro Né Que faz tempo Que eu não gravo um vídeo Aí aqui Tá desse jeito O povo manda muita mensagem Olha mesmo Que responde também Vocês Não direto Priscila Aquela ali é Juliette Juliette BBB não Mas Juliette Priscila Tá contando Que vocês Ficam mandando também Pro direct Da loja Mas que responde Direto Priscila Juliane Juliane Só quer saber Mais da academia Aí aqui A frente Tá assim Mói da praia Já colocamos ali Só um Tuzinho Aqui na frente Ventilador Diz as meninas Minha gente Liga o ventilador Pra ir Que eu não Não zé Na energia Já chegou a nova Chegou Misericórdia A gente passou Minha gente Esse ar-condicionado Aqui Eu fui enganada Com ele Eu coloquei Esse O Nama É econômico Menos de Foi uns 10 dias Que usou ele Uns 10 dias Vem 400 e pouco Não foi 400 e pouco Eu tô já esperando Essa nova Aqui ó Tá sem relógio Tudo pra trazer Sem relógio Só tem esse Pra trazer também Pra essa hora Só tem esse daqui Que é Moda praia Tem que trazer Vou sair de praia Eu ia pegar O irmão Consegui falar Com a moça Pra esperar Até amanhã Sábado Tem algum Shortinho ainda De plus Porque não tem Espaço Isso aqui Foi tudo Bode Que trouxe Agora Mas eu vou mostrar Alguns Pra vocês T-shirt Aqui é um Arara de calça Tá desse jeito Aqui é um Arara de bode Também Que a gente coloca Aqui Aqui sou de uma De cropped Toda De preto Tenho até que Tirar esse cropped Do estoque Eu peguei esse cropped Não tirei do estoque Tá assim Aqui a visão Aqui atrás Já tiramos Aqui Aqui tava Com um monte De balão Vou tirar a foto Eu mostro pra vocês Eu tinha gravado Mas eu não consegui Sotar o vídeo Aqui atrás São tudo Peças que chegaram Mas tá bem vazio Vocês podem ver Bem vazio Porque chegou Novitado Ainda tem Vários modelinhos Essa aqui São duas Duas máquinas Que chegaram Da PagSeguro Pra mim Mas não vou usá-las Porque Muito cara A taxa Não entramos Em um acordo Ainda Então ela tá aí Aposentada Minha gente Aí tá aqui Ó Tá bem vazio E olha o que eu fiz Contra E o estoque Tá assim Ó Vazio Mas graças a Deus Deu pra dar Uma esvaziada Esse aqui não tinha nada Aqui minha gente Esse aqui foi tudo Que chegou agora Também E as minhas Já colocaram na loja Aqui Essa parte aqui É masculina Aí só tem Só esse aqui Ó Masculina agora Que a gente vende também Porque as vezes Chega esposa Querendo Alguma peça Pro marido A gente já tem também Ó Aí tá assim Aqui onde fica Nossa sacola Tá tudo bagunçado Aí a gente vai organizar Depois Sapato Que eu faço Foto Cabida Tá desse jeito Aqui Né Vou organizar Tudo depois Aqui o banheiro Aqui vocês já viram Que eu comprei outra E Quebrou né Que eu tinha Essa passadora Vocês ficam perguntando Cris Qual o nome Da tua passadeira Deixa eu ver a marca aqui É da Mundial Minha gente Ó Eu uso essa daqui Da Mundial Eu não lembro muito o preço Mas foi mais de 400 reais Essa daqui Eu tinha outra Aqui é o banheiro Eu tinha outra É Outra passadeira Tinha até um preço melhor Esse computador aqui Eu uso muito Pra trabalhar pra vocês Pra trabalhar com o site Porque eu tenho Deu o salto Do ar Tava sem tempo Mas Priscila vai É Vou pedir pro rapaz Dar uma treinada E Priscila Pra gente já trabalhar Com o site Aqui atrás De novo Isso aqui Eu tinha pintado Minha gente Ó De dourado Não mostrei nada Pra vocês Isso aqui Tava a coisa mais linda Vou ver se eu pego Fotinha pra mostrar Ainda tá com o negócio ali A gente já tá Ainda tá preso Aqui em cima A gente já vai Tentar modificar Já essa parte aqui Ó Já pra agora Pro verão Essa foi a atualização Da loja Vou virar aqui Pra falar com vocês O valor Da frente Tá bom Tem muita gente Que trabalha Com a PagS PagSeguro Mas eu acho Juros da PagSeguro Altíssimo Altíssimo Mandaram outro Aí tem Duas máquinas Eu tenho duas Não Mas mandaram mais duas Mas eu não quero Já disse que eu não vou Querer mais trabalhar Com a PagSeguro Enquanto eles não Reduziriam a taxa Aqui embaixo É produto de limpeza Porto de limpeza Que a gente gasta Muito aqui na loja Minha gente Esse aqui É isso Aqui atrás Tem o ar também Aquele ar de 12 O de lá de dentro Troquei pra um de 24 É isso Ó Aqui direitinho Minha roupa Todo um cropped Sandália Vou ver o que eu faço Nesse piso Se eu permaneço assim Ou se eu dou uma mudada Nesse piso também Vamos lá Vou virar a câmera aqui Pra encerrar o vídeo Com vocês Tá bom? Ah minha gente Ju Ah Minha do óculos Vem aqui apresentar Teu canal Ju Minha filha Ju foi um canal Aqui no YouTube Não quero nem dizer Qual o nome do canal Já tem vídeo Juliana Ah Só fez shot Tá dando só o nome Instagram é É Ju Porque tu não faz Um canal no YouTube Agora ela abriu Um canal no YouTube Porque ela gosta De academia Minha gente Aí É outro É outro sentido Do meu né Não tem nada a ver Com o meu canal Aqui Ela vai de academia Porque tu não grava Teus treinos Tudo E o povo gosta Assim tem Se sentir O problema Quando chega daqui Na hora Já toma refrigerante E bolo Agora tem que mostrar Refrigerante Tem que mostrar O bolo Tem que mostrar A coxinha Não é só os treinos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixar aqui Fotos Então já que passou Eu não estava com a cabeça De fazer edição De estar mostrando aqui Minha cara Estava com a cara Acabada Eu ainda estou Mas agora Já está com menos correria Amigo 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 Tá no processo Está com menos correria Então eu consigo ter Assim mais uma noite Mais de som Estou aí No caminho Então eu estou dando prioridade Também aqui Para o meu canal Então Por isso que eu resolvi Fazer o primeiro Uma atualização Aqui da loja Para vocês Para depois Mostrar aqui As novidades Vou ficar com essa mesma roupinha Aqui para mostrar Só as novidades Da moda praia E amanhã Eu vejo Se eu gravo Para vocês O Brás A novidade do Brás Que eu tinha comprado Mas foi mais Cinco Acho que foi Seis mil reais Que eu mandei Para Quem fez essa compra Agora foi a Jennifer Que fez para mim E vemos um rolo Que eu não Gosto de lembrar Em detalhes No meio das compras Ela me passou Para outra pessoa Já não gostei Aí ficou aquele negócio Depois ela viu Eu ia Cancelar minha assessoria Com ela Acabou No outro dia Ela fazendo Deu certo Consegui falar Com a transportadora A transportadora Só ia sair No outro dia Então deu para ela Fazer minha compra Na madrugada seguinte Vamos mudar de assunto É sobre a minha fachada Eu falei que ia falar Aqui no último No finalzão do vídeo Sobre valores Gente Eu preferi mudar A primeira fachada Porque a reforma Eu decidi não fazer agora Talvez eu vá fazer Depois do carnaval Porque eu acho que As vendas Dão uma parada Agora No início do mês Porque muita gente Está viajando Pessoas estão esperando Que a bomba Dezembro Chega para pagar Mas eu creio Que depois vai dar Uma melhorada Nas vendas Eu resolvi fazer uma reforma Após o carnaval Já por conta disso Por conta das vendas Por conta das vendas Que eu acho que Dá uma diminuída Se abril Dá uma diminuída Quando chega maio E junho Já começam As vendas Melhorarem Né Vamos lá Sobre a minha fachada Eu gastei Cinco mil reais Tá gente Para fazer essa fachada Muitos vão dizer Que foi barato Muitos vão dizer Que foi caro Eu achei caro Né Eu não sei O que é caro Para vocês O que é caro Para outras pessoas Já tive até Problema aí Como vocês viram Que eu preferi Deixar ela Toda iluminada Então Eles colocam Tipo umas luzes Por dentro Né E já queimou Aquela parte Ali de dentro Não durou nem um mês Já queimou Então esse rapaz Baciar um ano todo Apergando o juízo dele Se ele não fizer Um negócio bem feito Então gastei Cinco mil reais Ali minha gente Cinco mil reais Eu dei Dois mil e quinhentos De entrada E depois Passei Dois mil e quinhentos Num cartão Cris Porque eu não pagasse A vista Mulher Porque eu pedi Desconto Não teve desconto Minha gente Então era cinco mil A vista Ou cinco mil Num cartão Poderia botar Os cinco mil Todos num cartão Só que eu preferi Não colocar tudo Num cartão Né Paguei uma parte A dinheiro E paguei O outro Em Num cartão Né Dividi Eu acho que Foi cinco vezes Seis vezes Eu acho Ou foi cinco Ou foi seis Que eu dividi Minha gente Mas já comecei O ano com dívida Né E olha que eu não tenho Dívida da loja Aliás tenho Que eu fiz Uma dívida Com ar-condicionado Que eu nunca comprei Esse ar-condicionado A vista Foi Quase quatro mil reais Minha gente Foi três mil Novecentos e pouco Esse ar-condicionado Foi da Fiuk Se eu não me engano É Acho que é isso Uma cara de solo Desculpem aí Quase quatro mil reais Num ar-condicionado Aí foi quinto reais Quinto reais não Viu Porque eu tive que comprar Os materiais E pagar a mão de obra Foi quase setecentos reais Mais de setecentos reais Pra instalar esse ar-condicionado O outro ar-condicionado Que eu tenho na minha loja Eu levei lá pra casa Da minha irmã Que fica no quarto Do meu pai Pra ele ficar com ar-condicionado Também Porque aqui é uma quentura Daquela É um só pra cada cabeça Então é isso Foi cinco mil reais Que eu gastei Eu queria muito ter Encaixado esse vídeo aqui Pra vocês Mas não tem nada a ver mais Aqui com 2023 Né gente Porque aqui muda tudo Ninguém quer balão Aqui em janeiro Não tem nada a ver isso Então é isso gente Esse vídeo foi Atualização da loja 2023 Como é que está aqui No início do ano Porque depois vocês vão ver Outra mudança aqui Brevemente Se Deus permitir Tá bom Então é isso Quem gostou do vídeo Deixa like Se inscreve no canal Comenta aqui Não me abandone Eu vou voltar aqui Com bastante vídeo Pra vocês Vou tentar viajar também Aí uns dias específicos Pra fazer várias gravações Pra dar dicas pra vocês Trazer fornecedor aberto Que eu sei que vocês gostam E eu também Vocês sabem Que eu trabalho Com a minha lista De fornecedores Que é um pouquinho Privadinha E tem um grupo De WhatsApp também Que as meninas Ficam interagindo aí Tá bom Fica mandando fornecedores Quando eu viajo Também eu salto Fornecedor lá Pras meninas No ao vivo Assim Gravo na hora Mando pro grupo Tá E a minha lista É bem completa São divididas Em 5 PDFs Toritama Santa Cruz Brás Moda Toritama Santa Cruz Brás Aí moda praia Moda fitness E moda plus size A moda plus size Gente Então é bem separadinha Porém Nesses 3 PDFs Nesses 4 PDFs Também trabalham Com plus size Porque tem fornecedores Link Que trabalham Com plus E tem fornecedor Moda praia Moda fitness Que também trabalham Com GG E extrag Também Ou seja A minha lista Completa Trabalha com plus size Também Tá Mas eu consegui Ainda deixar um pouquinho Separado Os fornecedores Que é exclusivo Plus size Separado Aqui no PDF Tá minha lista E é um preço Justo É um preço Eu acho Baixo ainda Por um trabalho Para a organização Que eu tenho Eu também Ainda tento Estar interagindo Em um grupo Com as meninas 100 reais Apenas Eu acho Um preço Muito justo E ainda Vocês conseguem Parcelar no cartão E eu envio o link E vocês pagam No cartão Ou via pix Eu mando um pix E vocês pagam E automaticamente Já mando a lista Para vocês Tá bom meus amores Então é isso Se inscreve no canal Deixa like Até o próximo vídeo Será de novidades De moda praia Tá Vou terminar esse aqui Já vou gravar o outro Para saltar em seguida Para vocês Beijo Feliz 2023